Peraí, peraí Peraí, peraí Olha filha, como Pachou filha Peraí, peraí 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 Tá jogando o resto dos copos Filha, filha, olha Aqui, vem cá Vem cá, amor, vem cá, amor Filha, filha, aqui, filha Filha, vai, ara Vai, ara Vai, ara, vem aqui, vem aqui Toma ali em cima, papai, vem cá, vem cá, vem cá Vem Olha Vem cá, vem cá, vem cá Aí Vai, vai, papai, ajuda Cuidado, tá? Cuidado com ela subindo aí, tá, né? Cuidado, cuidado com ela aí, cuidado com ela aí, ó Mãe, vai lá em cima, vai lá, minha filha, sai lá, vai Olha aí pra você não cair, viu? Vai, sobe Vai, sobe Vai, sobe Deixa ela sair, velho, deixa ela sair Churrega ali, churrega ali, filho Que que foi? Quer fazer pipi? Churrega Quer fazer pipi? Quer fazer pipi, quer? Quer? Vou comprar, vai Vamos, mamãe, fazer pipi, vamos lá Vamos, mamãe, vem cá, filha Patrícia, eu não conheço Vamos, mamãe Vamos, mamãe Vamos, mamãe